Bom dia, família! Em África, todos somos família. Então, Gassakirila, Tondele, Kepadula, quando a gente se reúne para comer, é sempre um momento de reflexão, mas também de muita alegria. Por isso é que eu agradeço aqui à Lux por entrar aqui nesta casa, nesta casa-museu. Eu sou a Minata Gobel, mamãe África, uma mulher que vive a África todos os dias. Todos os dias vive a África e temos que viver a África todos os dias. Sinta, sinta a África, o prazer desta África, a riqueza que a África tem dos homens, da sua comida, da sua gastronomia, a sua música, a sua dança, o seu teatro, o gingar da mulher, o gingar da criança inocente, o gingar do homem forte africano. Então, para hoje, dedicado ao Mês da África, vamos apresentar um prato típico da África, do norte da África, o Reino do Congo, a famosa Fumboa. A Fumboa é uma planta, é uma árvore que aparece no norte de Angola, no Ije, em Cabinda, no Soio, Baza Congo. Com toda essa zona norte, nós temos plantações de fungo. No Congo, Congo Brasavia, Congo Tichaça, no Gabão, São Tomé, Mali, Senegal, Zaire, como eu disse, e outros países africanos que fazem fronteira com a África do Norte. É um prato rico e que sabem como é que eu gosto de comer? Com as mãos. Eu como Fumboa com as mãos, mas é preciso saber preparar. Porque a nossa África tem, tem tudo, como diz o nosso músico angolano, Dom Keitano. A África tem tudo. Nós podemos fazer um prato de jimboa, quizaca, pisar aqui no pilau. A mandioca, depois que sai da mandioqueira, podemos fazer o bombô e a fumba. E a fumba também pode ser acompanhada assim. A nossa fumba, como é tirada da árvore, depois é muito bem lavada e cortada. Podemos fazer muamba, pôr a muamba de dendém. Podemos pôr muamba de jimboa. Há quem gosta com óleo, som, maná, a fumba. Mas não pode esquecer o que é o bagre fumado. Pode ser acompanhado a fumba com macaiabo. O nosso macaiabo, aquele macalhau africano, frito, o cabrité. E pode ser acompanhado com a ticuanga, a banana cozida ou a banana pão, a batata doce. O mesmo funjo, o nosso funjo da Angola, funjo de bombô ou funjo de milho. E se quiser comer também a fumba, como o europeu gosta, com arroz branco, com um bocado de feijão ou com uns quiabos à parte. É um alimento muito rico a fumba. E a gente pode comer com vários outros pratos. E eu prefiro comer a fumba com as mãos. Eu adoro a fumba porque é feito de proteínas muito, muito, muito ricas. A nossa ginguba depois de torrada faz a muamba. Nós metemos na fumba. Nós também podemos fazer a fumba de óleo. Podemos fazer a fumba. Muamba de dendem. Muamba de dendem. Podemos fazer a fumba de várias outras outras qualidades que enriquecem a gastronomia angolana. E não só. Esse prato, a fumba, é um prato africano. E eu como com muito amor. Por onde eu passo em África, eu como a fumba. Mas é preciso também saber cozinhar a fumba. Temos que cortar com uma faca afiada, cortar as folhas, ver as folhas que estão rígidas, passar primeiro uma fervura, ferver primeiro as folhas. Quando estão rígidas, só depois é que a gente mistura com a muamba de dendem, com a muamba de ginguba. Já no fim da muamba ou da fumba, a gente põe o bagre fumado. O bagre fumado. E aí nós podemos acompanhar. Com o macaiaba, como eu já disse, que é o bacalhau africano. Podemos acompanhar com o cabrité. E quem quer com o peixe nosso lambu, loma, sardinha, um carapau. Podemos com o peixe frito, aquele peixe corvina preto aqui da Angola, do nosso mar. Podemos acompanhar a fumba. É um prato que se adapta com outro prato qualquer. E todo africano que vem à África, quando come a fumba, pela primeira vez, já não larga a fumba. Já não larga a fumba. Adora comer fumba. E nada melhor comer a fumba com as mãos. Sabe tão bem comer a nossa fumba com as mãos? Essa fumba que leva o bagre fumado, que leva a muamba de ginguba, ou mesmo a muamba de dendem. Cuia. África é isso, é riqueza, é diversidade. África tem tudo que podemos usar na nossa cozinha. E eu faço aqui uma apresentação de algumas folhas de quisaca, chiquanga, a jimboa, os quiabos, a fumba de bombom, a fumba de milho. O nosso maruvo. E tudo isto é produzido por quê? Pelas nossas mamás. As nossas mulheres que levam seus produtos, recolhem nas larvas e levam nas costas com esperança da vida. África leva, sacafolha, o quiabo, a mandioca, a jimboa, a folha da fumba. Que rica! O dendem, a mandioca, a ginguba. Tudo isto sai desta terra que é África. Que rica em produtos nacionais. África tem tudo. Podemos fazer até o bolo de mandioca. África é uma maravilha. Por isso venha África, venha Angola e conheça um pouco a gastronomia angolana e africana. Que rica! Vai gostar! Minha mana, que engane! Comida só é boa quando você come duas pessoas. Mais sem liar, mais sem. Você senta aí também. Vamos comer. Nada melhor comer acompanhado. Mas antes, lavar as mãos. Porque nós gostamos de comer a moda africana. E sabe melhor. É mais gostoso com as mãos. Com as mãos. Então vamos lavar nossas mãos aqui. Ok. Nosso maruvo já está aí. E vamos servir a fumba. Acompanhe a nossa refeição. Olha. Olha a textura da fumba. Porque tem muamba e bagre. Olha a textura. Muamba de ginguba. A textura da muamba. Então. Mana. Boa apetite. Obrigada. Igualmente. Antes do comer, na tradição africana, vamos agradecer sempre uma oração a Deus. Obrigada, Senhor. Toma essa refeição. Que Deus nos abençoe. Ilumina nossas vidas. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Bom apetite, Mãe. Obrigada. É. 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 O dendê. O dendê veio da dama. Amei, amei, amei. E assim ficou numa boa fúrmbula.